E aí O Tinga foi lá pra tentar tocar de cabeça Pra afastar, ele nem afastou E aí A roubada de bola Esperta, Mingote Acheu bem, Nicão A bola é boa, Mingote recebeu Bateu pro gol Citatini A gente não pode esquecer Que esse time do Atlético foi todo mudado Eu não tô nem querendo comparar Com o Atlético no final do ano passado Quando jogou Muito bem, não só a Copa do Brasil Como a reta final de campeonato brasileiro Mesmo depois da saída do Thiago Nunes Mas eu tô Comparando mesmo com o Atlético no meio de semana Agora, Atlético que mais uma vez Venceu o campeonato paranaense Então foi um Atlético muito mudado Dorival deu folga pra cinco jogadores Por conta de desgaste físico Até o goleiro Santos E aí E aí E aí E aí E aí E aí